Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje vamos dar início à unidade 2 de livro de português. Vamos trabalhar relatos de memórias. Uma das habilidades do ser humano é lembrar. Lembrar de cheiros, músicas, pessoas, fatos. E essas lembranças podem ser registradas de maneiras diferentes. Podemos registrar pela escrita, por fatos ou por memória individual. Cada um contando a sua lembrança, a sua vivência do passado. Ok? Também vamos trabalhar a escrita, o relato dessas memórias pela escrita. E nessa escrita podemos desenvolver aquilo que a gente viu, que escutou ou que sentiu.